Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day de Catara! Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai concluir aqui o segundo dia de missões da Samara, apareceu novas missões aqui, a gente vai ver como é que funciona aqui e como que faz para a gente poder estar concluindo elas, beleza? Em tempos de crise toda ajuda é bem vinda, vamos ver aqui agora a primeira galera, nossos homens partiram em busca de mantimentos na mata de pinheiros, eles estão desaparecidos há um dia, precisamos encontrá-los, mas parece que podem estar em perigo, beleza? A mata de pinheiros é o caminho que a gente vai ir para lá e aparece aqui no mapa, muito bom isso daqui galera, ficou bem legal, para nós, cervos não são apenas um símbolo sagrado, mas uma fonte de alimento. Infelizmente a infecção também os afeta, liberte o bosque de pinheiros dessa presença opressiva, vamos lá então, agora aqui o mais difícil, o Marcos pretende enviar uma grande quantidade de produtos pela pedreira de calcário, faz o caminho que já era perigoso e está bloqueado por uma horda de zumbis que recentemente foi avistada nas redondezas, limpe o local. Então vamos aceitar todas as tarefas, gostei demais dessa forma que eles estão fazendo aqui, poder aceitar as missões tudo de uma vez, beleza? Então vamos lá, e aqui galera, achei muito legal mesmo esse negócio aqui aparecendo, vamos colocar aqui para ir para a mata de pinheiros, e é o seguinte, eu ia gravar o vídeo aqui, só que ainda falta 3 horas para resetar isso aqui mano, é porque eu usei a ração ontem para gravar o vídeo e aumentou a quantidade, mas nossa, 3 horas mano, acordei muito cedo velho, não é possível, vamos lá. Então aqui, a gente tem que, opa, agora eu vi a mensagem dele do New Dark, um salve ali, vamos procurar aqui, salve sobreviventes na mata de pinheiros, vamos ver se a gente encontra esse sobrevivente aqui, provavelmente ele, olha lá, nossa tem um monte de lobo ali ó, ai que da hora galera, eles estão cercados por lobo mano, que da hora cara. Os lobo estavam cercando eles, e cara, que da hora, beleza, vamos lá chamar a atenção desse outro, tem mais um. Ei, preciso de ajuda, é um zumbi errante, preciso de ajuda, toma. Ah, facinho, olha lá galera, bem facinho mesmo, está estranhamente silencioso, cuidado, eita laia, vamos lá, Bancada nele, lobo, os lobos estão raivosos, missão concluída, ah moleque, a gente foi embora galera, agora o que a gente vai fazer aqui, a carninha, ah moleque, eu vou pegar essa carninha, tudo aqui ó, ai que coisa boa. Galera, tá bom essa temporada aqui hein mano, pra gente poder tá farmando e muito mais hein, vamos pegar aqui ó, tanto de carne hein galera, pra quem, nossa eu tô conseguindo farmar carne, aproveita o evento da temporada. Beleza, então agora vamos pra próxima missão, vamos sair aqui, essa já foi concluída, já evoluímos o passe aqui hein, ué, é a Glock? A Glock mudou o designer dela? Qualquer fita? Nossa, bem diferente, eu não tinha reparado no designer da Glock. Ué, essa é diferente. Não, só o desenho lá que era diferente só, você viu o desenho, pronto, vambora, vamos lá, vou pra próxima missão, sem enrolação. E agora a gente vai no bosque de pinheiros, tá, vamos fazer a missão aqui no bosque de pinheiros, lá a gente vai ter que fazer o que? Destruir cervos infectados. Bora, beleza, agora vamos procurar os cervos infectados aqui, não é você não meu jovem, não é você não. Bicho, caraca véi. Nossa, já achei o cervo infectado aqui ó. Toma. Ai caramba, o enfiado vai matar ele. Vamos ver o que ele droppou, interessante, vamos parar. Ficou dois de HP ainda, esse tempo forte hein. Ai caramba, errei, você viu? Lógico que eu vi. Pronto, o cervo infectado só droppou carbo mesmo. São cinco, tá? A gente vai ter que procurar eles aqui ó, o cervo infectado. Tenta. Pera. Vou pegar a carraninha. Vê quantas carraninhas a gente vai conseguir aqui no total hein velho. Tô matando esses zumbis de temporada. Fora os parmes. Beleza, faltam mais dois. Cadê vocês? Cadê vocês? É, meus amiguinhos. Eu quero que eu tenha um presentinho pra vocês. Presente. Ah, era? Ah, tu me viu, foi? Beleza. Vamos lá, pega aqui, onze carraninha. Beleza, o último. O último. Ok. E completamos aí mais uma tarefa diária. Eita, pega, bem tranquilo. Vamos destruir os cervos infectados no bosque. Ué. Contou e não contou, ué? Não entendi isso aí não. Olha lá, tá faltando um ainda. Ah, mano. Esse barato tá bugado. Você viu que completou. Mas tá faltando um ainda agora. Não acredito nisso que vai dar bug, cara. Vamos sair do mapa. Eu acho que contou. Vamos sair do mapa? Ou vamos... Será que tem mais um aqui? Não tô vendo mais aqui não, tá, galera? Vamos só sair aqui. Vamos sair do mapa pra ver se contou. Não tô vendo mais a cervo aqui não. A gente já matou os cinco já que pedia, tá? Vamos pro mapa aqui pra ver se vai dar certo. É, parece que concluiu, ó. Reconhecimento de terreno. Pedreira de calcário. Agora eu vou ter que me deslocar lá pro outro lado do mapa. Pedreira de calcário. Vamos pra lá. Beleza, chegamos aqui. Qual que é o zumbi? É... Caipiras catapora. A gente precisa fazer a eliminação, né? Beleza, já foi feita a eliminação desses aqui. Minha roupa já tá quebrando. Vamos lá ver se a gente encontra esses zumbis aqui. Ah, um guluguluzinho. O que é isso aqui? Esses zumbis juntinhos? É, quando tem missão pra achar vocês, vocês não aparecem, né? É. Ah, não, mas tá na pedreira. Eu já falei, mas aqui não é o coronel? Mas o coronel é na... É na floresta. É na floresta. Purifica o terreno. Olha, mano. Apareceu o... Ah, vai morrer. Ah, vai morrer. Deixa aí essas coisas aqui. Vamos purificar o local, mano. Só não tô achando... Oh, rapaz. Não morreu, não. Ah, mano. Toma. Mas eu me acertou ainda. Pensei que ia dar... Mano, nunca dá tempo, velho. Oh. Não vejo a hora de pegar um mouse novo, cara. Olha isso. Mano, não só... Olha lá, não pega, mano. Ontem eu morri em live por causa de parar na OE aqui, mano. O mouse novo. Tava bomzinho o mouse. De nada, cara. É, mas é assim mesmo que as coisas quebram, né? Tá bonzinho. Do nada, quebra. É assim que funciona as coisas. Esse mouse vai ser eterno. Ah lá, de novo. Ah, mano. Pera aí. Vou fazer a eliminação desse zumbi aqui, mano. Que eu... Nossa, velho. Que chato, velho. Vou caçar aqui. Ah lá. Achei. Não vai ficar nem gostei. Tá todo mundo ali, ó. Tá todo mundo ali, reunido. Vai morrer todo mundo, filho. Caramba. Ah, não acredito que esse... Esse infeliz me viu, mano. É que todo mundo subir na bala. Esse... Esse é que vai ser o primeiro. Toma. Todo mundo subir na bala, rapaz. Ah, moleque. Tá fora aí, ó. Toma. Receba. Gratuito. Não pagou por nada. Ah, moleque. Esse é que tá bugado. Toma. Receba. Ah. Não bate nele, minha peça. Não tá vendo que eu tô com 25, não. Eba. Ah, moleque. Eu coloquei os adversários aí, beleza? Então, vamos... Eu acho que foi isso, né? Vamos voltar lá. Mas agora a gente vai ter que esperar... Resetar de novo, tá? Esperar as 24 horas. Vamos abrir esses bolos aqui. Vou voltar... Ah, não. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, mano. Nossa, quando eu quero... Quando aparece a missão do Siders pra caçar essas peças, é que elas não aparecem. Vamos lá. E tá aí, galera. É isso mesmo, tá? Agora só depois das... Depois de um dia aqui pra gente poder tá fazendo essas missões de novo. Mas bem legal. Facinho. A gente consegue tá evoluindo o passe aqui, tá? Aqui agora a gente vai fazer as missões aqui do Marcos, tá? Pra gente poder tá pegando aqui mais... Nossa, eu tô com 2K, mano. Vai dar pra eu... Mano, vou postar o vídeo aqui agora pra vocês, tá? Vou gravar aqui e já vou trazer. Então já se inscreva aí pra você não perder que tem novidades ali pra eu trazer pra vocês que tá incrível, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui!